Ele nos subsidiou com algumas informações preliminares, essas informações nós vamos precisar de ratificá-las através das perícias do IC, do IML e também de alguns testemunhos que nós já estamos diligenciando no sentido em que as mesmas compareçam à delegacia para prestarem os seus depoimentos. Qual foi a versão apresentada por ele? A versão dele é que o ciclista teria feito uma travessia arriscada no contrafuxo do trânsito. Mas nós precisamos melhor observar essa versão para que ela seja ou não confirmada. Mas o ônibus seria colidido com o ciclista? O ônibus em movimento ou o ônibus estaria parado e em seguida se dado partido? Não, o ônibus estava em movimento, se deslocando, inclusive ultrapassando o outro ônibus da mesma empresa. Agora, existe uma informação de que a empresa de ônibus orienta os motoristas a deixarem o local assim que aconteça alguma coisa semelhante. Esse é um posicionamento correto? Se confirmada essa informação que nos foi passada pelo motorista, essa orientação é totalmente equivocada. A orientação que nós damos é para que as pessoas envolvidas em acidente de trânsito permaneçam no local e prestem os devidos esclarecimentos às autoridades que ali compareçam.